Bom dia professor, meu nome é Cristiano Sacramento. Você comentou sobre a fragilidade das políticas que prezam pela permanência de povos indígenas na universidade. Eu gostaria de saber de que maneira isso é refletido quando é o mercado de trabalho, a inserção de afluentes das comunidades indígenas no mercado de trabalho. Bem, com relação a estudantes indígenas, a expectativa que muitos deles têm em relação ao mercado de trabalho é que eles possam retornar e trabalhar em suas aldeias ou em seus municípios. Em relação a isso, as demandas não são provocadas para a universidade em si, mas sim para setores políticos que são responsáveis por gerenciar as políticas públicas em áreas indígenas. Então a gente viu um caso recente de que um estudante indígena formado em odontologia esperava ser selecionado num processo seletivo para odontólogo na área indígena e ele não foi selecionado, sendo dado preferência a um odontólogo não indígena, residente fora do município. Então as expectativas, e aí tem expectativas internas aos indígenas, ao contexto livre, não têm sido cumpridas. Eles têm reclamado também disso. E quando eles se formam, eles gostariam de voltar, de trabalhar na aldeia, de trabalhar num contexto próximo ao seu povo e não encontram tantos espaços assim. Eu vejo isso como algo que não é tão dalsado da universidade, mercado de trabalho. Até porque os estudantes indígenas não estão apenas em um único curso, eles estão em vários cursos. E aí, de formação profissional para formação profissional, a inserção no mundo do trabalho, incluindo o mercado de trabalho, ela vai variar muito. Tem profissionais que realmente não vão encontrar trabalho sequer na capital paraíba. Vão ter que se deslocar para outros estados, vão ter que se deslocar para outros setores, onde esse trabalho é demandado. Então, para os indígenas que têm uma expectativa de voltar e trabalhar em seus lugares de origem, isso muitas vezes pode ser frustrante. Mas não é algo necessariamente vinculado a políticas da universidade. A maior preocupação dos indígenas mesmo é como conseguir terminar os cursos. O primeiro momento é como conseguir terminar os cursos se eles têm que se deslocar, sair da sua aldeia para cidades como areia, como bananeiras, como João Pessoa. E não tem familiares que moram nessas cidades, não tem lugar onde residir nessas cidades. Então, a falta desses apoios, e aí a falta do apoio muitas vezes é a negativa de assinar um processo de pedido de bolsa. Entendam? A homologação de um pedido de bolsa é que está um ano pendente na proletoria. Como assim? Uma bolsa que sequer vem da UFPB. Uma bolsa do MEC, mas precisaria de homologação da UFPB. Uma mera assinatura. Um ano para se assinar um processo? Para se homologar um processo? Enquanto isso, o estudante vai sofrendo, vai vendo os seus sonhos sendo viabilizados. Esse é o dilema que eles falam. Essa é a dor que eles têm passado aqui. De um desrespeito fundamental aos seus desejos, aos seus direitos enquanto estudantes e estudantes indígenas. Não tanto em relação ao mundo do trabalho. O mundo do trabalho eles vão enfrentando já a partir do momento que também muitos estão se formando. Mas isso já não depende tanto da UFPB. Acho que a gente tem que discernir um pouco isso.